Capítulo 11 Receber a Prosperidade Quando nos assustamos, queremos controlar tudo e nessa altura fechamos o fluir do nosso próprio bem. Confie na vida, tudo o que nós precisamos está aqui para nós. O poder dentro de nós está preparado para nos conceder instantaneamente os nossos sonhos mais acarinhados e a abundância. O problema é que não estamos abertos para receber. Se queremos alguma coisa, o poder superior não se põe a dizer, vou pensar no assunto. A sua resposta é pronta e imediata e dá logo um sinal. Temos que estar atentos a esse sinal. Se não estivermos, ele volta para o armazém dos desejos não satisfeitos. Muitas pessoas vêm às minhas palestras e ficam ali sentadas, de braços cruzados, e eu olho para elas e penso, como é que a mensagem vai poder passar? Abrir os braços é um gesto simbólico maravilhoso e, ao mesmo tempo, é um sinal em que o universo repara e ao qual reage. Há pessoas que têm medo de se abrir, com receio que lhes aconteça o pior. Provavelmente, terão razão e seja isso mesmo que aconteça, mas apenas enquanto não mudarem dentro de si aquilo que atrai a desgraça e a tristeza. Quando usamos a palavra prosperidade, as pessoas normalmente pensam logo em dinheiro. Contudo, há muitos outros conceitos incluídos no significado de prosperidade, como, por exemplo, tempo, amor, sucesso, conforto, beleza, conhecimento, relações, saúde e, é claro, dinheiro. Se está sempre sob pressão e não tem tempo para fazer tudo o que quer, o seu problema é falta de tempo. Se sente que o sucesso não está ao seu alcance, então não consegue ter sucesso nenhum. Se sente que a vida é um fardo e um peso insuportável, então também nunca há de saber o que é o conforto. Se considera que é um ignorante e que não tem maneira de perceber as coisas, então não vai estabelecer a ligação com a sabedoria do universo. Se sente uma falta de amor em si e as suas relações são pobres, então será sempre difícil atrair o amor à sua vida. E então a beleza? E então a beleza? Há beleza em tudo à nossa volta. Consegue ver a beleza que abunda neste planeta ou tudo o que vê é apenas fealdade, lixo e porcaria? Como anda de saúde? Está doente muitas vezes? Apanha constipações por tudo e por nada? Tem dores frequentemente? Por fim, vem o dinheiro. Muitos de vós dizem-me que o dinheiro nunca lhes chega, mas afinal, quanto é que se permitem ter? Se calhar, acham que tem de viver com salário fixo, mas afinal, quem foi que o fixou? Nada do que digo atrás tem a ver com receber. As pessoas pensam sempre, ah, eu quero ter isto e aquilo e mais isto. Esquecem-se que a abundância e a prosperidade são um processo em que nos permitimos aceitar. Quando não estamos a receber aquilo que queremos, existe um nível qualquer dentro de nós que não está a permitir que recebamos. Se formos avarentos com a vida, a vida também será avara conosco. Se roubarmos a vida, a vida também nos roubará. Sermos honestos conosco mesmos. Honestidade é uma palavra que usamos frequentemente, sem compreender muitas vezes o verdadeiro significado de ser honesto. Não tem nada a ver com moralidade ou com ser bonzinho. Ser honesto também tem pouco a ver com ser apanhado e ir para a cadeia. Ser honesto é, acima de tudo, um ato de amor para conosco próprio. O valor essencial da honestidade é que tudo o que damos na vida, recebêmo-lo de volta. A lei da causa e do efeito funciona em todos os níveis. Se diminuirmos ou julgarmos os outros, seremos também julgados. Se estivermos sempre zangados, onde quer que vamos, deparar-nos-emos com a raiva e com motivos para nos zangarmos ainda mais. O amor que temos por nós mantém-nos sintonizados com o amor que a vida tem por nós. Por exemplo, imagine que lhe assaltaram a sua casa. Vai achar logo que é uma vítima? Levaram-me tudo. Mas quem é que me fez uma coisa destas? É um sentimento devastador quando isso acontece. Mas nós paramos um segundo que seja para pensar como e por que razão nós atraímos essa experiência? Volto a focar este aspecto. Aceitar a responsabilidade pela criação das nossas experiências não é uma ideia que a maioria de nós esteja muito preparada para assumir sempre. Se calhar, só às vezes. O caminho mais fácil é sacudir a água do capote. No entanto, enquanto não percebermos que pouco ou nada de valor existe fora de nós, que tudo vem de dentro, o nosso crescimento espiritual não pode ocorrer. Quando alguém me diz que foi assaltado ou que passou por uma experiência de perda, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Ultimamente, o que é que tem roubado? Se essa pessoa ficar com um ar curioso estampado na cara, eu sei que toquei um ponto sensível. Se olharmos para trás e pensarmos na última vez que tiramos uma coisa qualquer e depois pensarmos no que perdemos, pouco tempo depois, a ligação entre as duas experiências pode muito bem servir para abrirmos os olhos. Quando tiramos uma coisa que não seja nossa, perdemos sempre algo com um valor superior. Se tirarmos dinheiro ou um objeto, podemos perder uma amizade. Se roubarmos uma relação, podemos perder um emprego. Se trouxermos selos ou esferográficos do escritório, podemos perder o comboio ou um jantar. As nossas perdas são sempre em áreas importantes da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas roubam as grandes companhias, os hipermercados, os restaurantes ou os hotéis e por aí adiante. Partem do princípio que eles podem suportar esses pequenos roubos. Este tipo de racionalização não funciona. A lei da causa e do efeito continua em ação para cada um de nós. Se tirarmos, perdemos. Se dermos, recebemos. Não pode ser de outra maneira. Se houver muitas perdas na sua vida ou se estiver metido numa série de sarilhos, terá de examinar de que forma está a tirar. Há pessoas que nem sequer sonham em roubar seja o que for, mas não se dão conta que são perfeitamente capazes de roubar o tempo a uma pessoa ou dar-lhe cabo da autoestima. Cada vez que fazemos uma pessoa sentir-se culpada de alguma coisa, estamos a roubá-la do seu valor próprio. Ser honesto a todos os níveis implica um esforço brutal de autoanálise e de consciência própria. Sempre que tiramos algo que não nos pertence, na realidade, estamos a transmitir ao universo que não nos sentimos merecedores de receber. Acreditamos que temos de ser manhosos e agarrar aquilo que estiver à mão. Essas convicções transformam-se em verdadeiros muros que erigimos à nossa volta e que nos impedem de experimentar a abundância e a alegria nas nossas vidas. Esses sentimentos negativos não são a verdade do nosso ser. Somos magníficos e merecemos o melhor. Este planeta é espantosamente abundante. O bem vem sempre ter conosco pelo direito da consciência. O trabalho que realizamos ao nível do nosso consciente é sempre no sentido de refinarmos aquilo que dizemos, pensamos e fazemos. Quando tivermos uma compreensão nítida de que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, então estaremos aptos a usar a realidade como uma mecânica de retorno de informação que nos permite saber qual que é o próximo passo, o que precisamos de mudar. Ser absolutamente honestos até ao último clipe é uma escolha que fazemos com base no amor por nós próprios. A honestidade ajuda-nos a tornar as nossas vidas mais tranquilas e mais fáceis. Se for a uma loja e verificar que se esqueceram de incluir na fatura um artigo qualquer, em termos de espirituais, a sua obrigação é dizer à pessoa. Se der pelo engano, chame logo a atenção para o fato. Se não der pelo engano ou se der por ele quando chegar à casa ou dois dias depois, isso já é uma questão completamente diferente. Se a desonestidade traz desarmonia às nossas vidas, imagine o que o amor e a honestidade podem criar. As coisas boas na nossa vida, as surpresas maravilhosas que tivemos, também elas fomos nós que as criamos. Ao olhar para dentro com honestidade e amor incondicional, vamos descobrir tanto sobre o nosso poder. Aquilo que podemos criar com a nossa própria consciência tem um valor infinitamente superior a todo o dinheiro que nós possivelmente pudéssemos roubar. A sua casa é o seu santuário. Tudo é um reflexo daquilo que acreditamos merecer. Olhe para a sua casa. Gosta de viver nela? É uma casa confortável e alegre ou é exígua, suja e sempre desarrumada? O mesmo se passa em relação ao seu carro. Gosta dele? Será que ele reflete o amor que sente por si? As suas roupas são uma preocupação ou uma amassada? Ou um motivo constante de preocupação? As nossas roupas são um reflexo daquilo que sentimos por nós. E uma vez mais, lembro que os pensamentos a nosso respeito podem ser mudados. Se quiser mudar de casa, comece por se abrir ao fato de que vai encontrar um novo sítio para viver. Afirme que ele já está à sua espera. Quando eu andava à procura de uma casa nova em Los Angeles, eu nem queria acreditar que só me estavam a aparecer casas horríveis. Eu só pensava, mas isto é Los Angeles, uma cidade cheia de casas maravilhosas. Onde é que elas estão? A procura durou seis meses até que finalmente encontrei a casa que eu queria. Era magnífica. Na altura em que eu andava a procurar, o edifício estava em construção e quando acabaram, ela estava ali à minha espera. Se andamos à procura de algo e não encontramos, provavelmente há uma boa razão para isso. Quando quer mudar de sítio porque não gosta de ali viver, agradeça a sua casa atual por ali estar. Aprecie o fato de ela o abrigar dos elementos. Se é difícil gostar da casa, comece pela parte da casa que mais gosta. Pode ser até um canto do seu quarto ou cama. Não diga odeio esta casa, porque desse modo não vai encontrar um sítio que ame. Aprecie o local onde está agora para poder estar aberto para receber uma maravilhosa casa nova. Se a sua casa está toda desarrumada e em desordem, comece a limpá-la. A sua casa é um reflexo de quem você é. Relações amorosas Sou uma grande admiradora do Dr. Bernie Siegel, oncologista do ConnectCult, que escreveu o livro Love, Medicina e Miracles. O Dr. Siegel aprendeu muito com seus pacientes com cancro e eu gostaria de partilhar convosco o que ele diz sobre o amor incondicional. Muitas pessoas, em especial os pacientes com cancro, crescem com a convicção de que são portadores de um defeito terrível no centro do seu ser. Um defeito que tem de esconder se quiserem ter alguma possibilidade no campo do amor. Sentem que não poderiam ser amadas e que ficariam condenadas à solidão se o seu verdadeiro ser fosse revelado. Essas pessoas criam defesas para impossibilitar a partilha desses seus sentimentos mais íntimos. Como sentem um vazio profundo dentro de si, acabam por olhar para todas as relações e para toda a interação em termos de obter qualquer coisa que preencha esse vazio interior do qual se apercebem um pouco difusamente. Dão amor na condição de receber algo em troca. Isto conduz a um sentido de vazio ainda mais profundo que prolonga este ciclo vicioso. Sempre que faço uma palestra e dou uma oportunidade à audiência para fazer perguntas, há uma que invariavelmente é feita. O que fazer para criar relações saudáveis e duradouras? Todas as relações são importantes porque refletem o modo como nos sentimos a nós próprios. Se é uma daquelas pessoas que se castiga constantemente por pensar que tudo o que sai errado é culpa sua ou que assume sempre o papel de vítima, saiba que esse tipo de postura acaba por atrair o tipo de relações que reforçam as suas convicções. Uma mulher disse-me que tinha uma relação com um homem que era extremamente gentil e carinhoso, mas no entanto, ela sentia necessidade de pôr o seu amor à prova. Perguntei-lhe por que pôr o amor à prova? Ela respondeu-me que não se sentia merecedora do seu amor porque ela própria também não sentia grande admiração por si. Eu propus-lhe que três vezes ao dia ela se pusesse de pé com os braços abertos e que dissesse quero que o amor entre em mim. É seguro deixar entrar o amor. De seguida, deveria olhar para o espelho e dizer Olhos nos olhos Eu mereço Eu quero ter o amor mesmo que não mereça. Com demasiada frequência, as pessoas negam o seu próprio bem porque estão convencidas que o não podem ter. Por exemplo, você quer casar-se ou ter uma relação duradoura. A pessoa com quem anda tem quatro das qualidades que você considera essenciais num parceiro. você sabe que vai continuar a procurar. Quer mais um bocadinho disto e mais um bocadinho daquilo ou ainda quer acrescentar uma qualidade nova à sua lista? Se calhar, dependendo daquilo que acredita ser mesmo seu merecimento de ser amado, terá que passar por uma dúzia de relações até encontrar essa relação que tanto o ambiciona. Do mesmo modo, se acreditar que o poder superior o rodeou de pessoas verdadeiramente carinhosas ou se sente que as pessoas com quem se cruza ou que conhece só trazem o bem à sua vida, em última instância, será esse o tipo de relações que a sua vida atrairá. Relações de dependência As relações pessoais parecem ser sempre uma das primeiras prioridades para muitos de nós. Talvez estejamos sempre à procura do amor. No entanto, essa procura não resulta sempre no parceiro certo porque muitas vezes as razões do nosso querer não são muito claras. Pensamos, se eu estivesse alguém que me amasse, a minha vida seria fantástica. As coisas não funcionam assim. Um dos exercícios que eu recomendo que façam é o de fazer uma lista das qualidades que procura numa relação, tais como o humor, a intimidade, comunicação aberta e positiva e etc. Olhe bem para a lista. É possível uma pessoa preencher todos esses requisitos? Seria possível você preencher alguns deles? É muito diferente sentir a necessidade do amor e sentir-se carente de amor. A pessoa carente sente a falta do amor e dá a aprovação da pessoa mais importante que ela conhece, ela própria. Acaba envolvida em relações de dependência e pouco efetivas para ambas as partes. Quando necessitamos de outra pessoa para nos sentirmos preenchidos, somos dependentes. Quando queremos que outra pessoa tome conta de nós, para não termos que ser nós a fazê-lo, tornamos-nos dependentes. Sobretudo, pessoas como eu, provenientes de famílias desfuncionais, aprendem a ser dependentes à medida que crescem. Durante muito tempo acreditei que não servia para nada e onde quer que fosse, procurava amor e aprovação. Se está constantemente a dizer ao seu parceiro aquilo que ele tem de fazer, provavelmente está a tentar manipular a sua relação. Por outro lado, se estiver a trabalhar nos seus padrões internos, então está a permitir que os acontecimentos fluam na direção certa. Pare um instante para se colocar em frente a um espelho e pensar em algumas das convicções negativas da sua infância que possam estar a afetar os seus relacionamentos. Vê como ainda está a recriar as mesmas convicções. Pense agora nas convicções positivas da sua infância. Será que tem a mesma carga das negativas? Afirme que as convicções negativas já não têm qualquer utilidade para si e substitua-as com afirmações positivas. Poderá escrever as suas novas convicções e colocá-las bem à vista onde as possa ver todos os dias. Mais uma vez, peço-lhe que seja paciente consigo. Insista tanto com as suas novas convicções como fazia com as antigas. Eu própria resvalei tantas vezes e recaí nos velhos padrões antes de conseguir fortalecer as raízes das minhas novas convicções. Lembre-se que quando for capaz de contribuir para a satisfação das suas próprias necessidades, a carência e a dependência não se farão sentir tão fortemente. Tudo começa com o amor por nós próprios. Quando nos amamos verdadeiramente, ficamos centrados, calmos, seguro e as nossas relações em casa ou no emprego tornam-se maravilhosas. Irá dar por si a reagir às várias situações e às pessoas de uma maneira diferente. Aquilo que ontem era desesperadamente importante, hoje já não se afigura como tal. Entrarão novas pessoas na sua vida e se calhar, algumas desaparecerão do seu círculo. Ao princípio, isso pode parecer assustador, mas no fim torna-se maravilhoso, refrescante, excitante até. Uma vez que tenha descoberto o que deseja numa relação, terá de sair e dar-se com as pessoas. Ninguém vai aparecer a bater-lhe a porta. Os grupos de apoio ou as aulas à noite são uma boa maneira de encontrar gente nova. Aí é possível encontrar pessoas com ideias semelhantes às suas ou que partilham os mesmos interesses. É incrível a rapidez com que podemos estabelecer novas amizades. Há muitos grupos de apoio e aulas em todas as cidades do mundo. É preciso procurar esses grupos porque as pessoas que estão a percorrer um caminho similar são sempre uma ótima ajuda. Sugiro mais uma afirmação. Estou aberto e receptivo a que entrem na minha vida experiências boas e maravilhosas. É melhor do que dizer ando à procura de um novo amor. O universo responde-nos com o melhor quando estamos abertos e receptivos. Há de verificar que à medida que o amor próprio cresce também se desenvolve o autorrespeito e todas as mudanças que sente necessidade de introduzir tornar-se-ão mais fáceis de realizar porque começa a saber que elas estão certas e que são as mudanças indicadas. O amor nunca é exterior a nós. Está sempre dentro de si. Quanto mais o sentir tanto mais poderá atrair. Convicções sobre o dinheiro O medo que está associado ao dinheiro tem origem na programação que nos é transmitida na nossa infância. Num dos meus seminários uma mulher revelou-me que o pai um homem riquíssimo tinha um verdadeiro pavor de um dia poder falir. Ele tinha transmitido essa insegurança à filha e ela cresceu sempre com o temor de que não pudessem tomar conta dela. Aquele pai manipulou a família toda por meio de um sentimento de culpa e conseguiu que todo aquele desafogo financeiro perdesse toda a graça que podia ter. Ela tinha sido riquíssima toda a vida mas nunca tinha conseguido libertar-se do medo de não ser capaz de tomar conta de si. Mesmo sem dinheiro conseguimos tomar conta de nós. A geração dos meus pais que cresceu na época da grande depressão e mesmo outros mais novos transmitiram aos filhos conceitos do tipo podemos passar fome ou podemos não arranjar mais emprego ou podem tirar-nos a casa e o carro ou qualquer outra coisa terrível no gênero. Seria extraordinário uma criança virar-se para os seus pais e responder isso é um dispare. As crianças aceitam este tipo de mensagens e dizem sim é verdade era horrível se isso acontecesse. Faça uma lista dos conceitos dos seus pais sobre o dinheiro. Pergunte a si próprio se ainda opta por acreditar no que eles dizem. Você vai querer ir para além das limitações e dos medos dos seus pais porque agora a vida já não é a mesma. Pare de repetir esses conceitos. Comece a transformar essas imagens a nível mental. Quando surgir uma oportunidade não faça eco da sua história de carência no passado. Proclame a nova mensagem do dia de hoje pode começar agora a fazer afirmações de que está bem ter dinheiro e acumular riqueza e que utilizará o dinheiro com sabedoria. É um fato da vida em algumas ocasiões termos mais dinheiro que noutras. Se tivermos a confiança que o poder interior velará por nós aconteça o que acontecer então conseguiremos fluir através dos tempos mais magros sabendo que melhores dias virão. O dinheiro não é resposta apesar de muita gente pensar que se tivermos muito dinheiro tudo vai estar bem. Acabam-se os problemas e as dores de cabeça. O dinheiro não é de todo a resposta. Há pessoas que têm mais dinheiro do que alguma vez precisarão e mesmo assim não são felizes. Esteja grato por tudo que têm. Um homem que eu conheci disse-me um dia que se sentia culpado porque nunca poderia retribuir aos seus amigos toda a gentileza e ofertas que lhe tinham dado numa altura em que ele não estava lá muito bem. Respondi-lhe que havia alturas em que o universo dá da maneira que precisamos e nós podemos não ser capazes de dar de volta. Seja qual for o modo como o universo decide responder a nossa necessidade agradeça. Há de chegar à altura em que poderá ajudar alguém. Pode ser que não seja com dinheiro mas apenas com tempo ou com compaixão. Muitas vezes nem nos apercebemos como isso pode ter um valor infinitamente superior ao dinheiro. Consigo recordar as pessoas que no início da minha vida me ajudaram muitíssimo numa altura em que eu não tinha maneira de retribuir. Anos mais tarde também eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas sem estar à espera de retribuição. As pessoas têm um sentimento muito forte em relação à troca de prosperidade. Temos de ser recíprocos. Alguém nos convida para almoçar e nós imediatamente sentimos-nos obrigados a retribuir. alguém nos oferece um presente e nós saímos logo disparados para lhe comprar outra coisa. Aprenda a receber com gratidão. Aprenda a receber porque o universo apercebe-se da nossa abertura para receber não ficando limitados à troca de prosperidade. Muitos dos nossos problemas partem precisamente da nossa incapacidade para receber. Sabemos dar mas é tão difícil receber. Quando alguém lhe der um presente sorria e agradeça. Se disser a essa pessoa este não é o tamanho certo ou não gosto desta cor está garantido que ela nunca mais volta a dar-lhe um presente. Aceite com delicadeza e se não for realmente apropriado para você dê alguém que dele faça bom proveito. Queremos estar gratos por aquilo que temos para podermos atrair o bem sobre nós. Mais uma vez se nos concentrarmos na carência será apenas isso que iremos chamar. Se estivermos endividados precisamos de nos perdoar e dispensarmos todas as críticas. Precisamos de concentrarmos no pagamento das dívidas e devemos fazer afirmações e visualizações nesse sentido. O melhor que podemos fazer por uma pessoa com problemas de dinheiro é ensiná-lo a criá-lo na consciência porque aí é o único sítio onde a nossa ajuda é duradoura. Muito mais do que lhe dermos o dinheiro. Aquilo que digo não é no sentido de não ajudarem com dinheiro mas é sobretudo o não ajudarem com dinheiro só porque se tem culpados. Dizemos que temos de ajudar as outras pessoas. Nós também somos pessoas. Se somos alguém somos merecedores de prosperidade. A sua consciência é a melhor conta bancária que alguma vez poderá ter. Sempre que lá depositar pensamentos positivos colherá dividendos elevatíssimos. O dízimo é um princípio universal. Uma das maneiras de atrair dinheiro à sua vida é através do pagamento do dízimo. O dízimo de 10% do seu rendimento é um princípio já muito antigo. Eu gosto de o considerar como a nossa retribuição à vida. Quando fazemos parece que prosperamos mais. As igrejas sempre procuraram que lhes entregássemos o dízimo. Na verdade trata-se de uma das suas principais fontes de rendimento. Nos últimos anos o dízimo expandiu-se a tudo que forneça alimento espiritual. Quem ou o que o inspirou nessa sua busca pela melhoria da qualidade de vida? Poderá ser aí que irá pagar o dízimo. Se não lhe agradar pagar a uma igreja ou a uma pessoa, o que não falta aí são notáveis organizações não lucrativas através das quais poderá beneficiar muitas outras pessoas com as suas contribuições. Procure e defina qual será melhor para si. As pessoas dizem frequentemente eu pago dízimo quando tiver mais dinheiro. É claro que isso nunca acontece. Se vai começar a pagar o dízimo faça-o agora e observe as bênçãos começarem a fluir. Porém se o fizer só para ganhar mais então não está a perceber o sentido de tudo isto. O dízimo deve ser dado sem condições de outro modo não funciona. Sinto que a vida tem sido boa para mim e é com todo prazer que dou de volta a vida de várias maneiras. A abundância deste mundo está aí toda à espera que nós a desfrutemos. Se souber que há mais dinheiro do que aquele que algumas vezes poderia gastar ou que há mais pessoas do que as que alguma vez poderia encontrar e que há mais alegria do que alguma vez poderia imaginar poderá que necessita e deseja. Se pedir o seu bem supremo confie que o poder dentro de si o provirá. Seja honesto para consigo e com os outros. Não aldrabe nem um bocadinho. Isso voltará se há contra si. A inteligência infinita que permeia tudo responder lhe há sim. Quando se passa algo na sua vida não rejeite. aceite. Abra-se para receber o bem. Diga sim ao mundo. As oportunidades e a prosperidade multiplicar-se-ão cem vezes.